Então, sábado, dia 2 de março, tô aqui com a Esther, ela entrou em trabalho de parto, os bebês não tão querendo sair, eu tô correndo com ela pra uma clínica, falei com uma cirurgiã, ela vai dar uma olhada pra mim, pediu pra levar pra lá, tô correndo agora com ela. Então, sábado, dia 2 de março, a madrugada foi bem complicada, a Esther tá aqui, já nasceram os bebês dela, teve que fazer uma cesárea, porque tinha um filhotinho atravessado, ela fez a cesárea, já tá acordadinha, tô voltando da clínica agora pra casa, e ali estão os quatro bebezinhos dela, são três meninas e um menininho, ó, estão todos aqui vivinhos, ó, acabaram de nascer, estamos indo pra casa agora, que eu vou botar eles pra mamar. Né, mamãe Esther? Vamos pra casa com os bebês? Então, sábado, dia 2 de março, já chegamos em casa, a Esther, ela já tá deputada, depois de um dia bem corrido, por causa da cesárea que ela teve com os filhotinhos dela, ela tá aqui descansando, né, Esther? Os bebês já mamaram, e agora estão eles descansando aqui, a Esther mesmo fazendo a cesárea, ela já comeu, já comeu franguinho, né, já comeu a pastinha de couve, e agora ela tá toda aqui, ó, ali tá os pontinhos da cesárea dela, e ela tá com os bebezinhos dela aqui agora, ó, feliz da vida, protegida aqui dentro de casa.